Eu tô ajudando. Eu posso cantar? Posso cantar? O que é isso aí? Eu tenho uma música pra cantar. Solta a minha música, Ivan! Música Aumenta o volume! Aumenta o volume! Aumente o volume! Aumente o volume! Aumente o volume! Aumente o volume! Virou cantor agora! Quem é o Ratinho? Eu não sei! Ele é tão gordo que dá dó Não faz nada de útil, é um animal Só quando faz o nhoque dele é o melhor Ei, ei, ei Nhoque, nhoque, nhoque dele é o melhor Nhoque, nhoque, nhoque dele é o melhor Tchau! Você que tem pautão! oku, né? Obrigado.